Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estamos de volta com mais um capítulo de Mortal Kombat 11, meus amigos, agora o capítulo da Jack e do seu querido pai Jax, no caso o Jax do presente, porque o Jax do futuro foi pra não ser aonde junto com a crônica, e a gente vai conferir a continuidade dessa história, e antes da gente continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo e se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto, e vem com a gente. E lembrando mais uma vez, para vocês conferirem também a série de vídeos do modo história do Mortal Kombat 11, nos canais do Max Vianna e do Combo Infinity também, meus amigos, para vocês conferirem lá as reações deles também, a gente trocou muita ideia enquanto a gente estava gravando esses vídeos, então vai ser muito legal, e dá aquele prestígio também, porque os caras merecem. Então sem mais delongas, vamos lá! Esse navio de guerra, massa pra caralho, olha aí! Tô curioso pra saber o que que rolou com o Jax. Como está a vista? Sem sinal da barreira mística que você mencionou. Ah, quando ela surgir, você vai ver. Como você tá? Pela primeira vez em um bom tempo, no controle. Fui atirado nas profundezas deste mundo de deuses e monstros. Mas agora, sabendo o meu futuro, sinto que finalmente consegui vir à dona. As coisas ruins que aconteceram comigo, quer dizer, que ainda vão acontecer, como o Raiden disse, vai ser diferente. Mas isso não é bom? As coisas que aconteceram com meu pai, o trauma que ele sofreu, meus pais se conheceram assim, se apaixonaram enquanto ele se recuperava. Se nada disso acontecer, talvez vocês não se conheçam. Talvez eu não exista. Jack, não vou fingir que entendo toda essa bagunça. Mas sei que você está aqui por um motivo. Você não é um acidente aleatório. Pode ser. Que bacana, cara. Eu acho que tô curioso com relação ao outro Jax, mano. O que a crônica vai arrumar com o cara? A gente viu nos trailers ele com uma roupa um pouco diferente. Parecido com a crônica mesmo e tudo mais. Parece que ele se sujeitou realmente... Ah, a tal da barreira que ele falou. Ah, eles devem estar chegando lá na ilha de Shinesong. Caralho! Deve ser aí que eles enfrentam os zumbis e que o Jax também encontra o Jax do futuro, né? Ou quer dizer, o pai da Jax, né? Um ambiente tenebroso pra caralho, olha! Ah, o símbolo famoso do Mortal Kombat. Ah, que legal, cara. Os guerreiros ali, as estátuas do Mortal Kombat clássico, velho. Ah, Sub-Zero mostrou ali o Kang, mostrou o Kano. Cadê o Goro? Eu acho que aquele ali que é o Goro, ó. Ah, essa parte mostrou no trailer do Switch, ó. A galera enforcada. Galera zombificada, daqui a pouco. Vish! Quando estive aqui para o torneio, tinha gente pra todo lado. Esses caras eram bem mais novos. Parece até que foi ontem. Depois da morte de Shinesong, esse lugar também morreu. Ninguém em casa. Não adiantou a fortividade. Devia ter trazido todos. Até torço pro Raiden estar errado sobre a fonte de almas. Não quero ficar aqui mais do que o... Contato visual. Quantos? Dois. Mais um deles. Tá vindo em alta velocidade. Ah, acabou. Caralho! Esse Jax foi sagaz agora, hein? O Homem de Jax primeiro. Deixe a aberração veloz comigo. Nós te enterramos no submundo. Você gosta de levar no lombo? Somos só nós dois dessa vez. Não tem nenhum castelo pra me enterrar. Acha que aquilo doeu? O pior tá por vir. Ah, garota! Fight! Boa! Vamos ver o que é mais aqui que a gente faz com a Jax. Hum, lembrei. Boa! Você não é nada. Cara, essa porrada é muito forte, cara. É muito foda, na verdade. Ai! Toma, seu safado. Acho que essa doeu bem mais. Bora, Jax. Ah! 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 Então é ela que transforma geral em jumbizão. Agora eu entendi. Caralho, hein, Jax. Você tá com os poderes macabros, hein, filha? Você não atrapalhará o plano de crônica. Atrapalhar não, acabar. Já chega de se meter com a fonte de almas. Você não é tão forte quanto pensa, Jax. Você me lembra, eu penso em dela, acabou rápido com você. Fora de Jax agora. Deixa a Dama de Verde comigo. Caralho, Jack. Caralho, Jack. Boa, garota. Ai. Caralho. Caralho. Mas entre Quan Chi e crônica, você perdeu o juízo. Ajudei Raiden contra Shao Kahn. Ele me levou a ruína. Agora Raiden está fazendo isso com vocês. Fala a boca, mulher. Vai apanhar agora. Aí, ó. Não, não, não. Deixa esse pau grande se eu falar. Pera aí. Toma. Nossa, granada na cara. Acabou o pivete. Acabou o pivete. Ah, não pegou. Vem cá. Dá pra ajudar a dar uma queimadinha. Antes que acaba. Fica no chão aí, filha. Boa. Eu vou tentar a sorte com o Raiden. Chega de dançar com os mortos. Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo. Por aqui. Ainda vai dar mais treta esse negócio. Vai dar treta. Vai dar treta. Vai. Eu acho que é aí que eles encontram o Jax, igual mostram no trailer, que encontra os dois. Os dois se encontram, na verdade. Um encaro o outro. Não sei dizer. Eu tava no bagaço. A memória tá nebulosa. Aí está. Ah. Deixa eu do que esse é o lugar. Aquela coroa. Aposto cinco pratas que é da crônica. Ela está fechando a almas da fonte. Ah, então é essa coroa que ela usa nos trailers. Estão fechando aquela coisa. Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra ver. Eu nunca saí. Eita, noob Saibot. Rapaz. Caralho, esse multiplicou. Mas como? Caralho. Ele se multiplicou. Mas como? Quem é você? Uma sombra mortífera. Em vida, meu nome era Bi-Han. E sou obrigado a saber quem é? O primeiro sub-zero. Scorpion arrancou a espinha dele. Deixou lá em cima, na velha sala do trono de Shang Tsung. Um evento que a nova era apagará da história. É o goro. Vamos de Jack. Chega dessa bobeira de nova era. Ah, garota. Ah, mas vai perder. Que doido. Hein? Toma su-papo na cara. Ah, toma na perna então. A Jack tá muito foda de jogar, velho. Ow. Feralblow bonito. Deixa a história com a gente. Ah, garota. Porra, o Nubi tá igual o Baraka, né? Se vindo só pra poder apanhar, caralho. Venha. Vamos pegar aquilo e sair logo daqui. Então essa é a coroa que a crônica usa nos trailers que a gente viu. Eita porra. Olha. Pai? Como você chegou aqui? Uma chance pra adivinhar. Pai, seus... Seus braços? Isso parece o design da crônica. O que tá fazendo? Te dando a vida que você merece. Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo. Quando fui corrompido. Os anos que perdi. As coisas que fiz. Sua mãe me salvou. Mas eu nunca fui o pai que você precisava. Você tá viajando muito, cara. Você criou uma filha incrível. É uma excelente soldada. Ela não deveria ter sido uma soldada. Nunca quis te ver aqui, correndo esses riscos. Se não tivesse desmoronado, você nunca teria entrado para o exército. Não é por isso que eu me alistei, pai. Diverso. Dê essa coroa para mim. Não quero ferir ninguém. Isso não pode estar acontecendo. Pra trás, menina. Não gostaria de lutar com meu pai. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão fundo. Você não imagina o quanto fica ruim. Perder os braços foi apenas o começo. Sei que você sofreu. Ainda sofrem. Mas não traz sua unidade. E com certeza não traz sua família. Caralho! Jax contra Jax. Toma na sua cara. Meu Deus, milagre. Nossa, larga. Puxa, carinha. Boa. Ai. Sua habilidade foi para o Cumpulha. Não, não. Boa, garoto. Tem que ter um jeito de consertar as coisas. Ele apagou, mas vai ficar bem. Como você está? Confuso. Edem. Não podemos deixar ele. Vamos tirar ele e a coroa daqui. Se eu nunca voltar aqui, ainda vai ser pouco. Nem me fala. Vida, essa é a Crônica que está chegando, né? Mortais! Ah, é a Cétrio. Entreguem a coroa de Crônica e o Jackson Briggs mais velho. Ninguém sairá ferido. Sem chance. Sabemos que traiu os deuses ancestrais, Cétrio. Crônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu. Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece. E damos conta de um deus? Cassie derrotou o Shinnok. Mas só porque os Kades nasceram com poderes mágicos. Talvez a gente também tenha magia. Oh, rapaz! Peço que se rendam. A resistência aumentará seu sofrimento. Oh, Jack. Do que está fazendo? Afaste-se. Não sabemos o que isso vai fazer. Eu acabei não conseguindo escolher, rapaz. O bicho ficou bruto agora, hein? Se a mente é frágil para usar a arma de Crônica. Pela sua segurança, retire-as. Só preciso vestir isso o tempo suficiente para te derrotar. Ah, rapaz. Agora gostei. Vem cá. Boa. Ah, maldita. Eu também tenho. Para. Cara, o que vai fazer? Que doido, Jack, sua coroinha, mano. Que doido, Jack, sua coroinha, mano. Pra ficar na sua aí, moça. Toma, cocão. Ai. Não é só você que tem, não. Ai. Olha. Já é o bicho. Missão bem sucedida. Missão bem sucedida. Missão bem sucedida. Eu avisei a todos. Meros mortais não podem controlar a coroa. Não queria fazer mal. Mas agora vocês me obrigam. Vixe. Será que ela vai ficar gigante que nem o patate dela? Oh, não. Não, não. Ah, 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 ah. Bora, Jax, faz alguma coisa, mano. O que você está fazendo? Teme a coroa e pouparei a vida dela. Não, não tem a coroa. Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jackie aqui de volta. Pai, como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jackie. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Caralho, Jax. Puta merda, mano. Vamos. A luta não acabou. Agora a Jackie vai ficar putaça mesmo. Meu Deus. Isso nos levará à nossa libertação. Crônica diva. Agora vai botar a coroinha. Sou grata. Aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis. Unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang? Kitana? E os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantas almas. Tanto tempo. Conforme minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Os relatos de Jacqueline Briggs. As atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei. Eu não... Acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Cate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os grão-mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. E é o próximo capítulo agora, justamente. Que deve aparecer o Scorpion, inclusive. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Mais um capítulo de Mortal Kombat 11. Muito foda, cara. Esse capítulo com muitas respostas. A gente viu agora o que o Jax se sujeitou a fazer. Claro, cara. Porque o bicho desesperado. Não queria que nada disso acontecesse com a filha dele. Não queria que ela se alistasse. Então, a gente entende um pouco o lado do cara. Mas ele foi meio desesperado também, né, cara? Mas então é isso, meus amigos. Agora a gente passa a palavra para você que está assistindo agora. Para poder comentar aqui embaixo. O que você achou desse capítulo, cara? O que você achou de tudo que aconteceu? Dessa decisão que o Jax tomou? De tudo que está para acontecer? O que você acha que vai rolar nos próximos capítulos aí? A gente vai gostar muito de conversar com você sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Obrigado.